Amanhã vai ser um novo dia. O Brasil vai se levantar, tomar o café e sair pra empreender. Como fez ontem, faz hoje e vai fazer amanhã. Um pouco mais experiente, mais confiante, mais feliz. Amanhã o Brasil vai abrir, vai lavar, vai vender, vai conectar, vai movimentar. E vai contar com a força do Sebrae nos próximos 50 anos também, como conta todos os dias. O Brasil dos futuros empreendedores de sucesso. Eu sou o Brasil do futuro. Eu sou o Brasil do futuro.